vocês fixar vídeo para vocês. Então, galera, uma boa tarde para vocês. A gente está nesse mês de julho aí bombando. E eu vou dizer para vocês, essa galera do YouTube que está assistindo também, estamos juntos também. Vou passar também a transmitir um ao vivo pelo YouTube aí, para a galera poder projetar nas televisões aí, sair um pouco do computador. E aí fica do caramba, né, velho? A gente está arrasando. Na aula passada, enviou projeção ortogonal parte 1. Hoje a gente vai ver a parte 2. É massa, porque esse assunto está presente em todos os Enem, velho. Em todos os Enem. Então, a gente está bem demais. A galera seja muito bem-vindo. O bate-papo está aberto. Deixa eu dar uma boa tarde para todo mundo que está aqui. Boa tarde! Lembrando você do YouTube, se você quiser participar dessa aula, no bate-papo e tal. A gente está na plataforma do Zoom. E aí você pode mandar uma mensagem para mim através do telefone 99975-1110. E aí você vem e participa da gente aqui. Participa dessa aula aqui, certo? Tudo novidade, mas a gente está junto. Aqui o coração de André, coração de mãe é gigante, velho. Beleza? Boa tarde, Michel. Boa tarde, Valéria. Boa tarde para todo mundo. que está a Júlia. Júlia Solto também, Júlia Reis. Vamos embora, velho. Bora produzir, porque é o que vocês querem aqui. André, nesse mês de julho vai parar? Não, 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 não para. Eu sou uma máquina. Então, vou parar se eu adoecer e, se Deus quiser, não adoece. Beleza? Valeu, Júliazinha. Morrinho. Então, estamos juntos. Sexta-feira sempre vai ter uma aula para vocês, ok? Para vocês assistirem. Até o final do ano, André, se Deus quiser. Até o final do ano, a gente faz isso aí numa boa. A gente vai numa boa até aqui, até o final do ano, porque eu sei o Enem pode ser, né? Está para janeiro, então até janeiro. Até começo de paro ano. Opa, que negócio delícia. Se não aguenta para quem venha, meu irmão. Bora lá, então. Vamos embora. Então, eu vou projetar primeiro essa parte. Eu vou projetar um cubo aqui, só para vocês detonarem aqui comigo. Está massa? Então, presta atenção. Eu estava falando sobre as arestas do cubo. Então, que existem retas que são paralelas. Ou seja, você pode ver, tem essa retinha aqui. Vou botar aqui, arrumar ela aqui. E essa retinha aqui, que eu vou botar de outra cor, de verde. Essa e, sei lá, de azulzão aqui. Tu está vendo essas duas? Está vendo? Como elas estão no mesmo plano, pode ver, elas estão no mesmo plano. Elas são chamadas de retas o quê? Paralelas. Agora, vê essa daqui, ó. Está vendo? Elas não estão no mesmo plano. Elas são chamadas de reversas. E essas aqui, essa daqui, ó. Que vem para cá e vem para cá. Elas são chamadas de reversas ortogonais. Por que, Andrazinho, do meu coração? Porque quando eu encosto aqui, vai formar um ângulo de quantos graus? 90. Quando eu projeto uma sobre a outra, vai formar essas duas retas, vão ser perpendiculares. Perfeito? Mas aqui, elas não são consideradas perpendiculares. São consideradas de reversas ortogonais. E essas aqui, qualquer uma dessas aqui, ó. É só reversa. Porque são retas que não têm ponto comum e não estão no mesmo plano. Se tu entender... Dá um ok aí para mim. Vou ativar bate-papo que eu vou vendo aqui com vocês, tá? Tá? E aí, se tu entendeu, dá um ok aí para mim. Perfeito? Então, vamos lá. Você tem as retas... Presta atenção que eu vou brincar com esse negócio aqui. Vamos lá. Você tem as retas... Mesmo plano, você tem as retas paralelas. Vou botar uma paralela aqui, tá? Ó. Paralelas. Paralela. Não tem ponto comum. Perfeito? Aí você tem as concorrentes que têm um ponto comum. Tem as perpendiculares que têm um ponto comum e formam entre si um ângulo de 90 graus. Tem as coincidentes, que é como se tu tivesse uma reta em cima da outra. Perfeito? São retas coincidentes. Aí você tem as reversas. Ó. E as reversas o quê? Ortogonais. E aí, velho, foi massa. Gostei de dar aula assim. Reversas ortogonais. Quando eu projeto, forma 90 graus. Dá um ok aí pra mim, meu irmão. Se tu entendeu. E a gente arrasou, 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 arrasou. Dá um ok aí. Massa. Michel, Júlia, Valéria. Júlia Reis. Tamo junto, meu irmão. Tamo junto. Então, vamos lá. Vamos voltar pra aquela aula que a gente viu de projeção ortogonal. Essa projeçãozinha ortogonal, ela é do caramba. Beleza? Quem não assistiu essa aula, tá lá, disponível. Tá aqui, né? Porque tá no YouTube. Então, tá aqui, disponível. Vai procurar aí. Aula de projeção ortogonal, parte 1. Foi massa. Porque a gente viu toda essa parte anterior aqui. E aí, velho? Tem até essa parte aqui que a gente viu essa projeção. Viu essa projeçãozinha aqui? E aí, como é que a gente... Só olhando essa peça, como é que a gente enxerga ela projetada lá? Projetada aqui, projetada aqui, projetada embaixo, projetada em cima. Agora, te liga. Quando eu vou projetar a parte de cima, vai ficar embaixo. Então, o que eu tô olhando aqui... Lembra disso que eu falei na aula passada? Quando eu projeto, eu olho aqui, aqui embaixo, é a projeção, é a vista de cima. Quando eu olho de baixo pra cima, o que fica aqui, ó, é a vista de baixo. O que eu projeto na direita... A vista direita, a vista direita, ela vai ficar na esquerda. A esquerda vai ficar na direita. É uma viagem do caramba, né, velho? Mas é porque eu vou projetar e vou abrir esse cubo. Eu pego a peça, projeto nas faces do cubo e abro ele, formando a épora. Que é isso aqui, ó, viu? Então, aqui, ó. Vista frontal, o que ele tá mostrando como vista frontal, é essa aqui, ó. Ele tá olhando daqui, ó. Então, essa linha aqui, essa linha aqui, ó. Essa facezinha que eu tô pintando aparece nessa vista? Não. Vai ser só essa linha aqui, ó. Tu tá vendo? Isso aqui... É isso aqui, ó. Isso aqui... É isso aqui. É massa esse negócio. É ver com calma, né? Isso aqui, ó. É isso aqui. Mas, Andrazinho, isso aqui aparece na vista frontal? Não. Coincide com isso aqui. Um plano todinho vai virar uma reta. Ó. Isso aqui... É isso aqui, ó. Esse plano aqui aparece, André? Não. Vai virar essa retazinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui... É isso aqui. Tu acompanhou comigo? Perfeitão. E esse plano aqui todinho, André? Virou esse segmento daqui até aqui, só. Dá um ouquê se tu entendeu, meu irmão? Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Beleza. Aí eu vou apagar aqui esse desenho pra poder projetar aqui, ó. Aí eu vou projetar aqui, ó. Vê. Pra mim, isso aqui é uma lateral esquerda. Beleza? Mas vê na época se a vista esquerda aqui é a frontal. Isso aqui não é a direita da frontal, mas tá a face esquerda. Tu viu? Tu viu? Então, aqui é a lateral esquerda. Lateral esquerda. Mas a lateral esquerda tá na direita. É uma viagem isso, né? Mas é massa. Você entendeu essa planificação? Porque isso aí vai rebater. Tu tá entendendo como é? Rebate. Então, aqui, ó. Bora. Vê essa vista aqui, ó. Superior. Eu tô olhando de cima. Ui! Quando eu olho de cima, é essa linha aqui. É essa linha aqui. É essa linha aqui, ó. É essa linha aqui. É essa linha aqui. É essa daqui. Tá vendo? Isso aqui. É isso aqui. André do meu coração. E essa face aqui aparece? No. Vai coincidir com essa linha aqui, ó. Tá vendo? E essa reta aqui, segmento aqui, aparece? Não. Vai virar um ponto aqui. Isso aqui aparece? Não. Vai virar um ponto aqui. Isso aqui? Não. Vai virar um ponto. Agora, isso aqui. Essa linha aqui aparece, André. Já tá aqui, ó. Que coincide com essa daqui, ó. Então, quando eu venho pra cá, esse pedacinho aqui, ó. É isso aqui. Isso aqui, ó. É isso aqui. É massa dar aula disso aqui, assim, véi. Ó. André, essa face aqui, ó. Essa parte superior aqui vai aparecer? Vai. Que é isso aqui tudinho. Agora, isso não aparece. Isso não aparece. Isso não aparece. Isso aqui não aparece. Tudo isso corta. Todo mundo ok? Todo mundo ok na visualização? Perfeitão? Tamo junto, véi. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Só falta uma pra gente aqui, então. A parte superior, eu projetei embaixo. Aí, quando essa tampa fizer assim, né? Porque ela tá assim, né? Quando ela fizer assim, ó. Aí, ela fica essa vista superior. Só que vai aparecer embaixo. Aqui, ó. A última aqui é quando a gente projeta olhando pra cá, ó. Então, isso aqui, vou botar aqui, ó. Tudinho. É isso aqui tudinho. Beleza? Isso aqui tudinho. É isso aqui, ó. Perfeito? Agora, isso aqui aparece? Não. Isso aqui aparece? Não. Essa lateral aqui aparece? Não. Não, essa lateral aparece, não. Só aparece o que eu tô olhando de frente. Galera, tamo arrasando. Eu quero saber se a gente tá arrasando essa porcaria aqui. Tá arrasando? Tá arrasando? Tá arrasando? Dá um ok aí, véi. Aí, quando a gente pegar uma questão do Enem, que tá trabalhando com esse negócio, velho. Obrigado, senhor. Obrigado, André, que ensinou. E arrasa. Agora, eu vou mostrar ela completona, tá? Vê. Ela abrindo, ó. Ó, ó. Velho, isso aqui é muito perfeito, velho. Tu entendeu isso aqui? Tu tira a onda. Ó a frontal aqui, ó. Frontal aqui. Aqui, ó. Frontal. Que é essa daqui. Perfeito? Aqui. Aí o cara pensa que é inferior, né? Não, velho. Não, velho. Isso aqui é superior. Aqui em cima o cara pensa que é superior, né? É não, velho. É a inferior. Porque eu tô olhando de baixo pra cima. Eu projeto em cima. Então, isso aqui é inferior. Aí, vê. Essa lateral aqui, que eu, no caso, ela, pra mim, é a lateral esquerda. Perfeito? Não é? Mas não, velho. Presta atenção. Olha pra cá. Aqui, tá no canto a lateral esquerda. Mas ela é a lateral direita. Por que, Andrezinho? Porque eu tô olhando daqui pra lá, ó. Quando eu tô olhando daqui pra lá, eu vou projetar isso aqui. Nota que esse meinho é tracejado. Porque essa linha aqui, ó. Ela não aparece aqui. Aí, quando não aparece, é tracejado. Lembra que eu falei na aula passada? Tracejado. Já quando eu projeto daqui pra lá, ó. Quando eu projeto daqui pra lá, essa linha eu tô vendo. Então, ela aqui é cheia, ó. Então, isso aqui é a lateral esquerda. Mas a lateral esquerda tá na direita. Todo mundo ok? Beleza? Aí, eu só quero que tu olhe isso aqui, ó. Presta atenção que isso aqui tá show de bola demais. Tu tá vendo essa linha aqui? Ela aqui, ó. Vou tentar fazer aqui de outra cor. Eu adoro essas aulas, né? Na verdade, eu gosto desse assunto. Ó. Tu tá vendo a posterior? Porque isso aqui, eu tô olhando de trás e tô projetando aqui na frente. Então, isso aqui não é a frontal. Aqui é a posterior. Beleza? A posterior aqui tá atrás. E aí dá peça. Então, assim, quando você abre, note que a frontal tem essa pontinha voltada pra lá. Mas quando eu abro, essa pontinha ficou voltada pra cá. Tu tá vendo, velho? Dá um ok se tu entendeu. Porque tu tá abrindo assim, ó. Não é massa isso, velho? Isso é a posterior. Então, a gente entendeu a época. Então, ó, velho. Esqueça essa parte aqui. Esqueça essa parte aqui. Vamos supor. Vou riscar aqui, tá? Vamos supor que não tivesse isso aqui. Esqueça. Pois eu tirei esse riscado aqui. Cara. Vamos supor que tenha sido dado pra você isso aqui, ó. Tu consegue enxergar a peça? Só com isso aqui, ó. Tu consegue enxergar a peça? Eu começaria fazendo assim, né? Eu pegaria logo a frontal. A frontal é meu guia. Eu faço assim. Vai tá meio rabugento assim. A frontal é meu guia. Ó. Tu viu? Pode aqui, ó. Aqui tem um traço aqui assim, né? Você pode ir traçando ela aqui. Tá? Aí você tem uma ideia de como é que é a peça, entendeu? Eu olhando pra cá. Isso aqui é a lateral direita. Tá vendo que não tem? Essa linha aqui, ela é tracejada. A lateral esquerda. Eu tô vendo aqui, ó. Eu tô vendo aqui essa linha. Então ficou massa. Tá meio escondidinha as coisas, mas dá pra você ter uma noção da peça, né, velho? Tá vendo? A inferior tem um tracinho. Então, aqui embaixo é toda lisa ela. Em cima tá fechado. Então, aqui é essa linha que eu tô olhando. Então, eu consigo, a partir da vista, olhar a minha peça. Perfeito? Velho. Lógico que ninguém aqui... Cara, eu quero bater palma pra galera que faz, ó. Engenharia. Educação. É aquela parte de engenharia. É a parte de... O pessoal da Escola Técnica Federal que tem aula de desenho. Isso aqui pra eles. Cara, o cara passou uma tarde inteira tendo aula de desenho. Pra gente que nunca viu... Velho, tem muito aluno aí, ó. Que nunca viu isso. Nunca viu isso aí. Então, fica complicado dele poder entender isso, né, velho? Mas tá dando pra ter uma noção lógica, que são noções básicas de desenho, de projeção ortogonal. Aqui a gente não tá experta ao ponto de desenhar tudo, não. Mas, essas noções vão dar habilidade pra gente poder marcar a alternativa certa lá. Beleza? Olha pra cá agora. Presta atenção, tá? Vem. Tu tá vendo essa face aqui, essa pirâmide de base quadrangular? Eu tô projetando... Eu vou olhar assim ela, tá? Eu olhando pra cá. Eu só vejo esse triângulo aqui. Tu tá vendo? Dá um ok pra mim, se tu entendeu essa projeção aqui, ó. Essa lateralzinha aqui, ó. Tu tá entendendo ela aqui? Massa. Agora, olha de cima ela. Esse ponto, tá aqui, ó. Essa projeção dele aqui, ó. Ó, esse ponto tá aqui. Esse ponto tá aqui. Tá vendo? As projeções ortogonais. Agora, vê esse aqui, ó. Deixa eu limpar de novo, porque senão fica com muito traço. Vem. Tu tá vendo esse segmento aqui, ó. VA. Vou botar aqui. VA. Esse aqui seria V' e A'. Então, VA projetado daria esse segmento aqui, ó. Beleza? Seria isso aqui, ó. A'V'. Aqui seria o A. E aqui seria o V. Galera, tu entendeu? Dá um ok nessa tua visualização. Projeção. Essa outra aresta aqui, ó. Essa aresta todinha aqui, que eu tô botando um pontinho nela aqui, ó. Seria daqui pra cá, ó. Projeção. A outra aresta, essa aresta de trás aqui, ó. Essa daqui, ó. Seria essa daqui, ó. Perfeito? Essa aresta de trás aqui, ó. Seria daqui pra cá, ó. Na medida? Massa, velho. Agora, vê se tu consegue pegar a diferença. Quando... Vou apagar aqui. Quando... Bom, aqui... Esse aqui tá ok. Essa pirâmide aqui, eu entendi. Quando eu projeto, eu olho assim. Quando eu olho de cima pra baixo. Tá tudo ok. Agora, vê essa face triangular. Onde essa... Essa... Essa face. Ela não tá aqui, ó. Ela tá inclinada assim, ó. Tu tá vendo? Porque se isso aqui tivesse... Não tivesse inclinado, daria essa reta aqui, ó. Mas pode ver que isso aqui... Projetado. Esse aqui projetado tá aqui, ó. Esse aqui projetado tá aqui, ó. E esse aqui projetado... Tá aqui, ó. Dá um ok aí, se tu entendeu. Cara, tô... Tô adorando vocês aí. Vocês tão arrasando, velho. Arrasando, arrasando, arrasando. Vamos lá. Aqui é do caramba. Massa, velho. Porque essa parte de curva... Todo ano no Enem cai curva, velho. Porque projetar reta fica fácil. Eu quero ver você projetar uma curva. Na verdade, a curva é que é a bronca pra você projetar. Então, vê. Isso aqui, quando eu projeto, olhando pra cá. Dá um ok pra mim. Tudo ok? Tudo ok? Lá naquela ponta lá. Tudo ok? Ok. A galera tá arrasando. Se eu projeto daqui pra lá, tudo ok? Aqui? Tudo ok. Quando eu projeto de cima pra baixo, tudo perfeito aqui embaixo? Então, eu consigo enxergar essa pirâmide, base quadrangular, nessas projeções aqui. A projeção dessa face, a projeção dessa aqui, a projeção de cima. Tá tudo massa. Agora, olha pra cá. Tu tá vendo? Quando eu projeto aqui... Vou tentar... Fazer uma brincadeira com vocês aqui, tá? Existe como se fosse uma seção... Essa seção no cone, chamada de seção meridiana. É como se estivesse por dentro. Então, essa... A curva... Eu vou mostrar pra vocês aqui. A minha garrafinha. Quando eu chego perto de vocês, você tá enxergando uma linha aqui, ó. Não é? Como se fosse uma linha. Mas não tem linha, pô. Aqui é uma curva. Não vou virar porque senão cai o líquido aqui. Tá vendo aqui que não tem linha nenhuma? Mas quando eu chego perto de você e projeto, você enxerga uma linha aqui, ó. Você enxerga uma linha aqui, ó. Tá vendo? Então, essa linha, ela é imaginária. Que na geometria espacial, no cone, é chamada de geratriz. Quando você pega... Deixa eu fazer um desenho aqui, Marcia, pra vocês. Quando você pega um cone e gira ele em torno de um eixo, você pega, na realidade, você pega um retângulo e gira em torno do eixo. Eu gira ele aqui, tá? Tá? Isso aqui, essa lateralzinha, é chamada de geratriz. Tanto é que é chamada de sólido de revolução. E aí ele estaria aqui, ó. Com meio assim, mas... Computador é o que dá pra arranjar. Então, aqui, ó. Tu tá vendo esse triângulo todinho aqui, ó. Ele não existe, esse triângulo aí. Tu tá entendendo como é que é o negócio? Eu vou fazer o corte, né? Mas aqui pra gente, aqui dá a ideia dessa arestazinha aqui, ó. Dá a ideia dessa... Então, quando eu projeto aqui, vai ficar um triângulo. Quando eu olho pra cá, vai ficar um triângulo. Agora eu vou olhar a curva de cima. Ó, eu até peguei essa tampinha aqui. Vem. Tá vendo ela aqui? Quando eu aproximo ela aqui... Uou! Aqui, ó. Ele ó aqui, assim. Tu tá vendo essa lateralzinha aqui? Deixa eu ver se eu consigo colocar ela bem direitinho. Tu tá vendo uma reta. No final dela. Mas se eu giro ela, velho... Você vai ver a curva. Mas ela assim, de frente... Ela é uma reta. Tu entendeu como é que é a brincadeira? Ui! Agora ficou melhor. Perfeito? Agora, mas se eu colocar ela de frente aqui pra você, ó. Você vê a curvazinha dela. Beleza? É como se eu estivesse olhando de cima. Na hora que eu olho de cima, eu vou projetar aqui. Vai ser uma curva mesmo. Mas se eu projetar olhando pra cá, eu só vou ver essa reta aqui, ó. Tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Vai ser essa reta aqui, ó. Projetado. Invocado isso, né? Mas é o que a gente vê mesmo, né? Isso aqui é a ideia bem massa. Isso aqui pra mim é a melhor. Ó. Presta atenção, vice. Vem. Vamos lá. Quando eu projeto aqui, eu vou ver só a curva. Tu tá vendo aqui, ó. Isso aqui tudinho. Olhando de cima, eu consigo ver a curva. Olhando de cima. Vai dar isso aqui. Tá vendo? Essa parte aqui todinha, ó. Vai dar isso aqui. Mas quando eu olho pra cá, eu vou ver como se fosse um retângulo, velho. Tá vendo? Eu não vejo todo ele, não. Galera, se tu entender, dá um ok pra mim aí. Beleza? Então, eu tô projetando de frente. Pode ver. Isso aqui é como se fosse um cilindro. Na hora que eu projeto aqui pra tu, ó. Vou afastar só mais um pouquinho. Pronto. Tu vai ver um retângulo. Oi, 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 oi. Muito ruim fazer isso, né? Você vai pra um lado, né? Vai pro outro. Pronto. Vai ver um retângulo. Mas se eu projeto assim, você vai ver a curva. E essa ideia aqui você vai ter que ter pro Enem. Pra uma questão do Enem. Beleza? Essa aqui de baixo mesmo, essa questão aqui, ela foi do Enem. Mas vamos lá. Eu queria que você olhasse aqui essas figuras, tá? Principalmente essa. Aqui é como se fosse a vista frontal. Aqui fosse a superior. Aqui tá na lateral direita. Mas é a lateral esquerda. Então a frontal é você olhando a peça assim, ó. Assim foi a frontal. Aqui é a superior. E aqui, que é a lateral esquerda, que eu tô projetando, ela vai ficar na direita. Perfeito? Todo mundo ok? Vou te dar precisamente 30 segundos pra você olhar essa peça. E ver os detalhes da frontal, da superior e da... e da lateral esquerda. Ver se vocês estão conseguindo visualizar bem direitinho os detalhes. Eu quero que você tenha aquele olhar, velho. Olhar de artista. Porque a gente, velho, nós somos meros mortais. Mas tem essa galera maravilhosa, linda, que é a galera que desenha, desenha o artístico. Imagina aquela galera que faz rosto, que faz paisagem, que faz tudo. Imagina a riqueza de detalhe que essa galera consegue perceber, poxa. De iluminação, de tudo. Eu sigo uma pessoa lá de São Paulo de tatuagem. Eu era afim de fazer a tatuagem. Eu não faço porque eu tenho um queloide, não sei o que. Eu não tive coragem pra fazer, não. Se alguém do YouTube aí pode mandar uma mensagem pra mim dizendo assim, ah, eu faço, não fica. Tá, beleza. E aí, velho, essa galera é linda. Eu sigo essa moça lá de São Paulo, que ela faz pet, velho. Faz desenho de cachorro. Meu irmão, é igual, igual, igual. Riqueza de pelo, de tudo. Assim, você olha assim, meu irmão, como uma pessoa consegue captar toda essa riqueza, essa parte maravilhosa. Tu tá entendendo? Então, olha essa frontal aqui e enxerga isso aqui, velho. André, cadê essa linha aqui de cima? Lembra daquela linha imaginária que eu falei aqui? Seria isso aqui, ó. Essa quedinha aqui, ó. Toda essa curva aqui, projetada, vai dar isso aqui, ó. Vai dar esse pedacinho aqui, ó. Aí depois vem aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui tudinho vai dar isso aqui, ó. É massa isso, né? Aí depois desce aqui, ó. Essa curva todinha aqui a gente não enxerga como curva. A gente vai enxergar isso aqui tudinho. Tá vendo? Esse pininho aqui que tem aqui, tá aqui, ó. Esse pininho aqui, ó. A gente não enxerga a curva dele. A gente vai enxergar como retângulo. Essa, 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 esse dentezinho aqui, essa parte quebrada dela aqui, ó. É aqui, ó. Tá vendo? Massa, né? Essa curva todinha aqui, ó. Toda essa curvazinha aqui, é isso aqui, ó. É uma reta só. E essa parte de baixo, agora, essa parte de baixo, nessa posição que tá, a gente não percebe isso, não. Entendeu? Mas tá aqui, ó. Porque ela não é uma curvinha, né? Pode rodar ela e ficar aparecendo a parte de baixo. Mas é interessante demais, né, velho? Olha esse aqui agora. Presta atenção. Vê essa circunferência, ela não estando paralela ao plano. Tá vendo? Quando eu projeto ela olhando pra cá, ó. Dá uma elipse, ó. Tá vendo ela? Isso aqui foi erro. Quando eu olho daqui pra cá, velho, isso aqui, essa curva todinha aqui, ó. Toda essa curva aqui vai ficar como uma reta, ó. Perfeito? Quando eu olho de cima também, ó. Tá vendo? Ó. Galerinha. Todo mundo entendeu ela? Se tiver paralelo, o que eu quero mostrar pra vocês é que quando essa curva, ou esse círculo, ou quando você tem uma curva que ela tá assim, ó, tu não consegue enxergar a curva. Mas na hora que você, ó, colocou ela assim, tu não consegue. Mas se tu colocar ela assim, tu já consegue enxergar ela. Entendeu? Aqui ela fica como se fosse uma reta. Bora lá. Então isso aqui eu vou mostrar pra vocês nessa outra aqui, tá? Muito bom isso. Ó essa peça. Vou dar uma riqueza. Eu quero que você observe só, tá? Lógico, meu irmão, que isso aqui é bem mais avançado do que o Enem pode pedir pra você. Mas o que eu quero que você entenda são os detalhes dela. Ver se você consegue enxergar os detalhes. Aqui é a frontal. Aqui é a superior. E aqui é a lateral. Aqui ela tá na direita, mas é a lateral esquerda. Essa lateral aqui, ó. Projetada pra lá e depois ela abre. Cara, eu vou te dar um minutinho pra você olhar só. Só observar. A aula hoje é maravilhosa. Só vai observar. Observe. Olha. Tudo lindo e maravilhoso. Perfeitão mesmo. Cara, tô orgulhoso. Dá um ok pra mim aí se tu tá entendendo o padrão mesmo. Cara, muito legal isso, né? Eu acho massa, velho. Tu vai ver quando a gente projetar aqui que a gente tiver essa parte de questões que hoje mesmo eu vou mostrar a questão do Enem que você vai destruir. a partir disso aí. Beleza? Vamos lá. Ó, essa foi uma questão do Enem. Onde ele traçou aqui e traçou aqui, ó. Aí vê. Vê se tu consegue enxergar a projeção. Se eu tô olhando desse, ele quer que você projete nesse plano aqui embaixo, tá? Esse plano que ele chamou de alfa. Depois eu mostro a original nessa fichinha que eu coloquei pra vocês, tem ela. Mas vamos lá. Tu tá vendo aqui esse arco aqui, ó? Vai ser um arco, porque... Tá ligado aquele globo de geografia? Não tem aquele globo de geografia. Imagina que ele pegou um lápis e riscou assim. Ele não riscou numa reta. Ele não furou o globo. Ele riscou assim e riscou assim. Entendeu como é? Então, ele deu um risco aqui e deu um risco assim, ó. De frente aqui, assim. Então, ele deu esse risco aqui e esse risco aqui, ó. Esse risco aqui, ó. Tá vendo ele? O de vermelho e o de azul. Cara, muito aluno errou essa questão. Muito aluno errou. Tu vai ver por que que ele errou. Porque ele mostrou as alternativas lá. Na alternativa, engano é valendo. Então, toda essa curva aqui, quando eu projeto ela no chão, vai ficar uma reta. Vai ou não vai? Ó. Tem esse C que tá projetado aqui, que eu vou traçar aqui de vermelho. Tá de verde. Quando eu projeto ele aqui, ó. Bateu aqui. Tu viu esse segmento verde? E quando eu vou pegando esses pontos e projetando aqui, ó. Vai dando um segmento de reta. Tu viu? Até chegar no B. Aqui, ó. Agora, note que tem na frente. Vai ter aqui como se fosse um vértice, mas não é vértice. Tá ligado? Aqui. Esse ponto que eu tracei, ele tá na frente do B. O B, ele tá mais pra baixo. Isso aqui na frente. Por isso que teve um tracinho aqui na frente, ó. Tá vendo? Então, tem traço atrás, tem o B e tem um traço na frente. Vê se tu entendeu, velho. É puxado, mas caiu nem nem essa questão. Vê se tu entendeu. Dá um ok aí pra mim se tu entendeu. Viagem, né, velho? Porque muito aluno não entendeu esse na frente aqui. Por que tem um tracinho aqui na frente do B? Porque se o B tá aqui, tem um ponto no globo que tá na frente. Porque você traçou aqui assim, ó. Aqui na minha mão, pronto. Aqui tem esse arco, que é o arco que tem o B. Tem um arco aqui em cima, aqui onde tem o C. E tem um pedaço aqui na frente, que seria onde tá esse V aí, ó. Mas eu tô olhando de cima. Então, você tem que olhar aonde você tá projetando. Porque a projeção de uma curva pode ser uma curva. Uma projeção de uma curva pode ser um segmento. Então, depende de onde que você tá vendo. Tu tá vendo de cima? Tu tá vendo de lado? É paralelo aqui à curva? Aí você vê a curva. Mas é assim. Opa, tu não vê. Tu vê um segmento. Então, por isso que é importante. O aluno que ele tá fazendo essas questões, muitos deles estão no olhômetro. Entendeu como é? Olha aí, Vrau. Não, eu acho que é. Eu acho que é. O exercício de agora é pegar o cubo. Lembra que a gente fez a época, né? Mas o cubo, ele pode estar planificado de várias formas. O exercício de agora é mental. Mental. Eu quero que tu olhe pra cá e tente fechar o cubo. Tipo assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Feche formando esse cubinho aqui, né? Que a gente viu na... Da agora. Esse aqui, ó. Tá vendo? Tem que formar o cubo. Show de bola? Deixa eu apagar aqui essas duas aqui. Pronto. Tem que formar esse cubinho aqui. A brincadeira é essa da gente agora. A gente vai fechar e vai formar o cubo. Perfeito? Vamos lá. Eu vou botar a numeração aqui, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Isso cai muito, viu, velho? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ele pode perguntar, por exemplo, qual deles não é a planificação de um cubo. Qual não é? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dois, três, quatro, cinco, seis. Um amigo meu, ele tava fazendo prova, aí apareceu um sólido aí pra ele planificar. Aí ele, velho, não conseguiu visualizar. Ele disse, velho, eu não tô conseguindo visualizar nem camurrinha, velho. Não tô conseguindo visualizar essa merda. Ficou até puto da vida. Não tô conseguindo visualizar. Aí o que é que o cara... Aí eu disse, ó. O que ele fez? Ele pegou e recortou na unha, velho. Ele foi lá e pegou, picou a prova. Rasgou a prova, assim. Foi lá. Foi na junta de um com o outro, assim. Deu uma arriscada, assim, pra ficar mais forte. E foi dobrando a peça, mas ele acertou. E aí, tu tem coragem? Eu tenho. Eu disse, meu irmão, que ideia massa, velho. Porque, às vezes, é muito difícil. A planificação tá muito punk, velho, pro cara ver. Tá muito punk. O cara olha assim, velho, eu não tô conseguindo fechar na minha medicina. Aí ele pegou lá, foi lá. Ele disse que o fiscal passou por ele umas cinco vezes, assim. Passou por ele, assim. Ele não tem nada dizendo lá na prova. Não, pode rasgar a prova. Não tem. A prova é dele, meu irmão. Não pode rasgar. Não vai fazer isso aí com o cartão de marcar, não. É com a prova, papai. Depois não vai dizer que foi. Ah, não. O André lá disse que podia. Não, tu olha a tua prova. Tu lê lá pra ver se não tiver nada. Então pode. Tu não vai mandar pra ninguém essa merda. Tu não vai riscar, assim, jogar uma polinha de papel pro outro, assim. Tu não vai. Mas isso é teu, pai. Tu aqui, eu só... Bora lá. Vou te dar uma dica. Vamos aqui. Vamos botar esse primeiro aqui. Primeiro. Vamos por partes. Velho, me dá um ok se tu conseguiu fechar ele. Conseguiu fechar? Dá um ok aí se tu conseguiu fechar. Vou te dar uma dica que ela é massa, tá? Pra você não ficar olhando pra um monte de canto, tu vai fixar uma face. Vai parar uma. E o resto ao redor dela, fechando. Beleza? Tipo assim. Ah, o 2 fez assim. O 5 fez assim. O 3 fez assim. E o 1 fez assim. Tu tá entendendo como é? Eu vou perguntar pra tu aqui. Bate papo. Quero ver. A parte... A face 4 é oposta a que face? A 4 é oposta a que face? Diz o número aí. 6. Tudo no YouTube vai, ó. Beleza, meu irmãozinho. Tu arrasou, velho. A 3 tá fácil, né? A 3 tá oposta a 1. A 2, a 5. E a 4, a 6. Ficou fácil quando tu para a 1? Assim ficou melhor? Eu acho que fica bem melhor, velho. Quando você marca a 1. Deixa eu marcar essa 3 aqui, ó. Fecha aí. Dá um ok se tu conseguiu fechar. Conseguiu? Dá um ok aí. Valéria, Michel, Thalita, Júlia. Todo mundo ok? Samara, galera. Vocês estão no meu coração, tá ligado, né? Sem falta ou não. Toda sexta-feira tamo junto. É isso aí. Ó, fácil. Ficou fácil. Aqui também, ó. Se eu fixei a 3. Vê se tu conseguiu. André, isso cai não. Vou te mostrar que cai. Fixei a 3. Dá pra perceber que tu consegue fechar? Eu já fechei aqui na minha mente. Eu fechei. Eu consegui. Bora, ó. Fica legal quando você para a 1 assim e fecha ao redor dela, né? Melhor. Essa aqui é aquela épora da gente, né? Faço frontal, a posterior, a lateral, a superior, a inferior. Ó aqui, ó. Vê essa daqui, ó. Parei a 2. Parei a 2. Parei a 2. Consigo fechar? Eu consigo. A 2 oposta a 6. A 1 oposta a 4. A 3 oposta a 5. Ficou bom, não foi não? Aqui, ó. Parei a 3. Então, a malícia da gente é essa. Agora, pode ser que aconteça de um ficar uma face e ficar em cima da outra. Então, ele pode dar a planificação de um monte e perguntar qual delas não é a planificação de um cubo. Entender-se? E aí, bora passar mais difícil aqui? Vê se tu consegue fechar ela. Vê se tu consegue. Vou perguntar, tá? Dá um ok aí pra mim se tu tá conseguindo fechar ela. Perfeito? Bora ver, então. A 4 é oposta a qual, velho? 6. Ó, massa, meu. Perfeito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tudo ok? Tudo ok. Simbora. A 3 é oposta a qual? 8. Beleza. E a 2 é oposta a qual? 5. Perfeito. Tá vendo? Esse exercício bestinha, velho. Tu vai ver a quantidade de questões que tu vai fazer isso. Ó, fechou essa daqui. Parei na 3 aqui. Faça. Essa ficou fácil, né? Eu achei essa daqui mais complicadinha de você ver, né? Mas essas assim, eu não acho tão difícil, não. Parou a 3 aqui, ó. Conseguindo ver? Dá um ok se você conseguiu planificar todas elas aí pra mim. Se você conseguiu visualizar o cubo fechando em todas elas aí. Massa? Cara, eu tô orgulhoso de vocês. E assim. Tá vendo? Eu não vou estender muito, não, porque aqui tá parecendo igual, né? Eita. E agora? Essa aqui seria a letra A, tá? É um bom exercício esse aqui, ó. Eu queria o seguinte. Eu queria que tu tirasse um print aí, tirasse uma foto. E fizesse com calma, porque eu quero pegar as questões do Enem. Eu quero saber dessas aí, de A até Z, qual delas não pode ser a planificação de um cubo. Não vai fechar um cubo. Beleza? Por que não vai fechar, André? Porque vai ficar uma sobre a outra. Uma face sobre a outra. Não vai dar pra fechar. Vamos lá. Essa letra A, forma? Não. Tá vendo? Se você parar uma, velho. Feita a gente tava parando. Pare uma. Pinte uma. Tá vendo? Vai ficar face sobre face. Vai ou não vai? Então, eu queria isso de vocês. Pode ser uma tarefazinha, serviço doméstico. Você pegar esse daí, tira a foto aí, eu tiro o print e exercita. Por quê? Eu vou te mostrar aí agora, velho. Vou te mostrar aí, vai ser agora. Vem. Prática. A gente vai praticar isso aqui em questões, tá ok? Bora lá. Vocês estão arrasando hoje. Dizem que eu amo vocês hoje. Vamos lá. Ó. Essa questão, ela foi do Enem, tá? Essa 36. Deixa eu visualizar a tela inteira. E vamos ler comigo essa 36. Antes de ler comigo, vê essa daqui do Enem, essa 37. Vê essa 37, meu irmão. Tá vendo ela? Os alunos de uma escola utilizaram cadeiras iguais às da figura para uma aula ao ar livre. A professora, ao final da aula, solicitou que os alunos fechassem as cadeiras para guardá-las. Depois de guardar, os alunos fizeram um esboço, tá meio junto algumas coisas aí, da vista lateral da cadeira fechada. Ó. Quando fecha essa vista lateral da cadeira fechada. Ainda deve ter a letra E aqui, eu acho. Aqui ainda tem essa letra E aqui, ó. Vamos lá. Eu quero de vocês. Vou ativar. Eu não vou fazer, não. Quem vai fazer é tu. Vamos lá. Se tu fecha essa cadeira, tu vai ter essa projeção ortogonal só da face lateral. Beleza? E aí, tu consegue visualizar. É, velho. Em cima tá padrão, né, velho? No meio vai ter isso aqui. Ó, e Michel, Valéria. Tá massa, velho. Vocês tão arrasando. Ó, letra A. Letra B. Letra C. A diferença dessa letra A pra essa letra C seria essa parte de baixo que teria, né, velho? Que seria esse traçadozinho aqui. Concorda comigo, velho? Vê, Valéria, não é não? Não, a letra A, velho. E esse aqui? Então, tu tem que perceber direitinho. Esse X aqui, quando você fecha ela, não vai aparecer, né? Porque esse X aqui, ó. Ele vai ficar numa reta só. Ok? Vamos ver essa letra E aqui embaixo, que a gente não viu ela ainda. Ah, também tá não. Então, ficaria numa dessas aqui mesmo. E aí? Fácil ou difícil essa questão? Fácil ou difícil? Diz aí pra mim. Pra você que teve uma aula de projeção ortogonal, ficou muito fácil. Na verdade, tu teve uma aula de projeção ortogonal. Cara, ficou pra tu visualizar, ficou outro nível, velho. Outro nível. Uma largatixa está no interior de um quarto e começa a se deslocar. Esse quarto apresentado à forma de um paralepípedo retangular. Então, se é um paralepípedo retangular, é representado pela figura. Então, tá aqui, tá? Então, a lagartixa parte do ponto B. Então, parte daqui, ó. Do ponto B. Vai até o ponto A. Então, deixa eu... Vamos traçando. Vem. Sai do ponto B. Vai até o ponto A. Eu vou ter um segmento A, B. Perfeito? Na moral? Dá um ok aí, se tu entendeu. Vai ter um segmento A, B. Tô projetando ela. Segmento A, B. A seguir, de A, se desloca pela parede até o ponto médio. Daqui até aqui. Velho, se eu projetar de baixo pra cima, vai dar isso aqui mesmo. Vai ou não vai? Porque isso aqui é uma parede, tá ligado? Se eu tô olhando de cima pra baixo... Se eu tô olhando de cima pra baixo... Deixa eu botar um destaque aqui. Eu tô olhando daqui pra cá. Quando eu projeto aqui, vai dar na própria linha aqui, no segmento A, B. Daí ele continua. Vamos lá. Que é um ponto médio do segmento EF. Finalmente, pelo teto, ela vai do ponto M até o H. Do ponto M até o H. Show? Considere que todos esses deslocamentos foram feitos pelo caminho de menor distância entre os respectivos pontos. Perfeito? Vamos ver a pergunta dele aqui em cima. Segura a onda aí. Vamos lá. Acho que tá mais pra baixo. Peraí que eu perdi. Tá aqui. Tá aqui. A projeção ortogonal desse deslocamento no plano que contém o chão do quarto é dado por... Ó, a projeção ortogonal desse deslocamento no plano que contém o chão do quarto. Vou colocar aqui de novo. Deixa eu achar a figura que eu perdi. Acho que eu... Vai. O que ele tá dizendo, lindona? É o seguinte. Tô olhando de cima pra baixo. Ó. Presta atenção. Vou projetar esse segmento aqui, tá? Quando eu projeto... Vou projetar de verde. Quando eu projeto isso aqui... Vai dar um ponto aqui. Vai ou não vai? Não vai dar um ponto? Todo esse segmento aqui projetado... Todo isso aqui projetado... Vou botar de azul. AM projetado no chão vai dar daqui pra cá. Aqui é como se fosse M linha. E esse segmento AM projetado de cima pra baixo. Não vai dar isso aqui, não? Esse segmento aqui, HM... Não vai dar isso aqui, não? Dá aqui até aqui. Então, a projeção desse percurso vai ser esse segmento aqui. E esse traço aqui, ó. Vê se tu entendeu. Dá um ok pra mim se tu entendeu, velho. Consegue enxergar isso aí? Massa, Michel, Valéria, Carla. Cara, muito bom isso, velho. Se eu consigo enxergar isso aí, e eu consigo pegar as alternativas dessa criança aqui. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Vou limpar o desenho, tá? Grava aí. Olhou? Quero ver se tem uma memória fotográfica. Daqui, ó. Letra A foi uma reta. Letra B foi assim. Letra C é essa. Letra D é essa. E letra E é essa. Qual dessas letras, meu irmão? Seria a resposta. Diz aí. Qual delas? Qual delas? Cara, mataram. Tu tá vendo, velho? Se você sabe projeção ortogonal, como ficou fácil de perceber essa questão que foi essa letra B? Como ficou fácil? Massa, né? Vou te mostrar agora aquelas questões que a gente tava falando sobre planificação, tá? Planificação do cubo. Ó, essa. Enem e PPL. O cara pensa que não. Não cai não, André. Vai lá. 31. É toda a tua. Toda a tua. Tem precisamente dois minutos pra tu achar qual é a letra e me dizer no bate-papo aí. Olha essa questão. 31. E me diz aí no bate-papo. Qual seria a letra? Enem também. Tá vendo que cai? Enem e PPL. Pessoas privadas de liberdade. Mas pode cair. Tem problemas. Cai demais. A galera do YouTube que quiser essas fichas aí que a gente tá passando. Velho, esquenta a cabeça não. Tu vai mandar uma mensagem pra 9 9975 1110. Beleza? De Andrezão mesmo aqui. Meu celular particular. Vê como a gente tá, brother. E aí tu manda que eu te coloco no grupo do WhatsApp e essa ficha vai pra vocês aí, tá? E aí? Qual foi a letra? Diz aí pra mim. Michel, Luana, Samara. Qual letra? Qual letra? Qual letra? Olha a galera já arrasando aí dizendo que é a letra C. Vamos ver se é. Ó. Chururururururu. Vem pra cá. Eita, tu tem que fazer assim a anotação. Eu tava procurando aqui. Vamos lá. Eu vou pintar uma face, tá? Vou pintar aqui. Fixa essa daqui. Ó. Amarelo fica melhor, né? Pronto. Pintei essa daqui de amarelo. Aí a gente vai girar em torno dele, né? Em uma aula de matemática, a professora propôs que os alunos construíssem um cubo a partir da planificação de uma folha de papel representada na figura a seguir. Após a construção do cubo, apoiou-se sobre a mesa a face com a letra M, velho. Cara, ficou fácil aí, não foi? As faces paralelas desse cubo são representadas pelos pares de letras. Aí vocês disseram que era a letra o quê? C. Vamos ver se é a letra C aqui. Vamos lá. A face E oposta a M. Tá fácil de ver esse aqui, né? Face E oposta a M. Porque tem dois E, né, velho? É essa daqui que ele deve estar falando essa daqui, essa primeira aqui. Oposta a M. Perfeito. Fácil de ver. Fácil de ver. Fácil de ver. A face B oposta a N. Perfeito. Perfeito aqui também. B oposta a N. Massa. E A E oposta a R. Ele botou dois E para confundir, tá ligado, né? Não foi? Arrasaram, arrasaram. E aí, povo? Deixa eu ver se tem outra aqui. Tem várias. Botei várias desse aqui. Esse estilo aqui limpar. Pézinhos. Às vezes, o que é que ele faz? Ele, ó, vê esse aqui. que coisa linda. Rápido. A última, a última. Rápido, 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 rápido. E aí? Qual o sólido geométrico representa a planificação abaixo? E aí? Letra A, B, C, D ou E? Essa gente já fez valendo, né? Letra A. Arrasaram, velho. Vocês destruíram. Então, assim, eu vou compartilhar de novo no grupo essa ficha pra aquele aluno que não pegou, entrou depois. E aí vocês fazem. Tem que exercitar. Quanto mais exercício você fizer sobre esse assunto, melhor pra você. E aí? Como é que foi essa parte de projeção ortogonal parte 2? Tirou onda, velho? Tirou onda? Conseguiu aplicar numa questãozinha do Enem numa coisa, assim, maravilhosa. Não é verdade? Galera, vocês estão no meu coração. Quem quiser participar do grupo é só ligar 999751110. Essa aula vai estar gravada também pra vocês aí, essa galera que participou hoje, pra quantas vezes quiser. É bom porque isso aí, velho, cai muito, cai muito, cai pra caramba e você já tá filézinho. Tem muita gente que pensa que não tem técnica nenhuma. Vai pegar essa questão e vai, ah, eu acho que é essa aqui, ah, eu acho que é essa daqui. A gente vai parar de achar que a gente tem a técnica da projeção. Perfeito? Galera, valeu a aula, a galera do YouTube que tá participando toda sexta-feira. A gente tá botando aula pra vocês aí, sigam aí, dê um like, dê um gostei, dê uma maravilha. Se tu não gostei, bota aí também, tá tudo certo pra gente evoluir. Galera, tudo na paz, tudo massa? Beijo pra você. todo final de aula a gente bate palma, bate palma aí, meu irmão.